E aí minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Fran, eu tenho um canal e um Instagram também. Voltava pra tiga de beleza e pro mundo feminino, porém não é apenas disso que eu gosto, eu gosto de outras ações também. Então eu resolvi trazer um quadro novo pro canal, se vocês gostarem eu vou continuar, senão a gente encerra e traz outra coisa. Mas eu queria colocar algumas coisas a mais que eu gosto aqui no canal também. Por exemplo, eu sou completamente apaixonada por séries, filmes, casos não solucionados, esses reais mesmo, sabe? Eu gosto muito desse tipo de coisa, me atrai bastante esse tipo de conteúdo. Então é coisas que eu quero trazer pra vocês e coisas que eu gosto e que eu vou conversar com vocês e contar pra vocês, certo? O primeiro vídeo vai ser algo bem leve, eu vou trazer pra vocês uma opção de 5 séries que são as minhas favoritas, séries, seriadas, né, no geral. Pra vocês poderem assistir ou não, pra vocês poderem fazer a maratona, que são séries que eu acho que valem super a pena. E algumas dessas vocês encontram até mesmo no catálogo da Netflix, certo? Antes de começar, eu já falo pra você me dar um joinha se você gostar desse tipo de vídeo. Falar pra mim, eu preciso muito do feedback de vocês aqui nos comentários, pra eu saber se esse tipo de conteúdo vocês gostam pra eu continuar trazendo, tá? É algo que eu quero colocar fran pra vocês, entende? Porque é a fran da maquiagem, mas eu quero a fran do dia a dia também, entendeu? Então eu vim trazer pra vocês essa opção. Então bora lá, né? Vocês viram que o cenário aqui até modificou um pouquinho, eu tô usando esse fundo de zebrinha, tô no meu sapato cor de rosa. E o ódio tá aqui, porque é algo que eu quero bem íntimo, assim, diga de amiga pra mostrar pra vocês, certo? Então, eu vou listar pra vocês 5 séries que eu amo, que eu assisti completas, então são séries que já acabou. E se vocês quiserem, eu posso fazer séries que eu estou assistindo também, certo? Então, a primeira de todas, a minha série favorita, chama-se Ghost Girl ou Garota Fofoqueira, ou a Garota do Blog. Ghost Girl é mais Garota Fofoqueira, mas também encaixa como Garota do Blog, né? É uma série que passou há alguns anos, eu assisti, ela começou, a primeira temporada dela eu assisti através do SBT, que passou, só que ela foi cancelada no SBT, ela não passava mais, então na época eu ainda namorava o Bruno, eu não tinha contador em casa, então eu fazia ele baixar todos os episódios pra mim. E eu tenho toda a série, as temporadas em DVD. A série basicamente conta a história de jovens ricos, eles ainda estão na época da escola, e vem contando a convivência deles, a rotina deles, em meio a muito dinheiro, em meio a amores, a relacionamentos, enfim. A principal é, teoricamente a gente achava que era Blair Waldorf, a gente sempre achou ela a principal, mas a série também gira muito em torno da Serena, né? Serena of Wonder Woods. E a Blair, ela é a queen, a rainha, a abelha rainha da série, em que ela manda na escola, e ela manda tanto que ela tem a capacidade de banir pessoas da cidade, pra vocês terem ideia. E vai mostrando a evolução dessa série, em relacionamentos, em amor, é uma série assim, que todo mundo fica com todo mundo, é um grupo de amigos que eu não conseguiria ter, sabe? Porque ali todo mundo namorou todo mundo, gente, é muito louco essa parte. Mas no geral eu gosto bastante, é uma série que eu já ouvi várias vezes, repeti, é uma da minha favorita, com certeza, a número 1 seria Gossip Girl. E se eu não me engano são 8 temporadas, deixa eu conferir aqui, mas vale muito a pena você maratonar Gossip Girl, por causa da dinâmica, você envolve muito na série, e vale muito a pena, porque, gente, não tem como você não gostar, sabe? Deixa eu conferir, perdão, são 6 temporadas, né? E gira em torno desses jovens ali, principalmente a Blair, o Aldo, o Chuck Bass, a Serena Gomes, a Serena Gomes, eu não confundi os dois, a Serena Van Der Woodson, gira em torno da galera em geral, entendeu? Tem o Nate, tem a Jenny, tem toda uma galera bem legal, que vale a pena assistir. A minha segunda série, que eu amo também, é bem na pegada de Gossip Girl, ainda que eu gosto muito dessa coisa jovem, eu assistia também, o Bruno também baixou pra mim, foi 90210, que gira em torno da mudança da Annie com o seu irmão pra nova cidade de Beverly Hills, né? Ele muda com os pais dele, que é a cidade em que a mãe dela foi criada, o pai dela e tal, é como se fosse uma continuação do primeiro 90210 barrado no baile, bem antigo. Eu não lembro o nome em inglês, eu vou deixar o nome escrito aí da versão em inglês da primeira. Inclusive, tem algumas personagens da primeira, que agora fazem papel de mães e tias, enfim. E é muito bom, porque ele aborda vários temas, aborda temas como o racismo, o álcool na adolescência, o uso de drogas, aborda a questão de... a Silver, ela tem um distúrbio de personalidade, aborda esse tema. É muito interessante que mostra essa questão das amizades e o quanto amizades sobrevivem, sabe? A amizade de verdade. Tem uma frase que eu lembro muito da série, é muito marcante, que ela fala assim... Namorados vêm e vão, mas amigas permanecem para sempre. A menina fala com a Anne, e eu acho isso muito interessante. E é muito legal, porque assim... Gente, é uma série 90210, vou conferir aqui quantos episódios tem, quantas temporadas. Cinco temporadas, tá? É, tá aqui, 90210. É uma das séries que eu mais amo e não tem como você não gostar, porque ela tem muito a mais você gostar da pegada de Gospiguel. É também daquela pegada de Ossi, sabe? Essas séries, assim, no geral, é muito legal. Vou deixar para vocês o link aqui, a fotinha, né? Para vocês poderem ver. Enfim, então a série também tem uma pegada muito boa. Mas saindo dessa pegada adolescente, né? A gente vai para as séries mais adultas, as séries que eu gosto, que é uma série que eu amo, que não tem como você não amar que é Friends. Friends é uma das minhas séries favoritas, porque é uma coisa, assim, que é muito engraçada. Eu amo esse tipo de série, mas também é uma coisa que ensina muito a lição de vida. Vem mostrando ali que às vezes você não está satisfeito com como que a sua vida está tomando, no caso da Rachel, e você precisa de amigos. E você precisa de amigos que vão instalar para você quando você precisar, sabe? E mostra que um relacionamento, ele pode superar qualquer coisa, como o caso da Mônica e do Chandler. E amizades valem a pena, sabe? E por mais esquisito e louco que o seu amigo seja, ele ainda é seu amigo. Eu amo o Friends, é uma das minhas séries favoritas. Friends, ela tem, se eu não me engano, deixa eu conferir, para eu não falar a jineira. Friends, série. Para eu não falar a jineira, porque eu fico trocando. São 10 temporadas, vale a pena você assistir todas as 10. Vale uma série para super maratonar, assim, com amigos. E você vai rir, você vai se divertir, você vai chorar. É muito boa. Apesar de que no final, eu odiei o final que, alerta spoiler. Se você não assistiu, pula aí os próximos segundos, tá? Porque é um alerta muito spoiler, muito grande. No final, a Rachel, ela desistiu para Paris para ficar com o Rose. Eu não acho isso legal, mas ao mesmo tempo eu acho. Porque vale tudo, pelo amor da gente. Mas ao mesmo tempo, você não pode desistir da sua vida por conta de ninguém. Então, eu acho que eles deveriam ter achado um meio de conviver nesse relacionamento. Talvez o Rose andam para lá também, não sei. Mas é uma série que eu amo. E vale muito a pena você maratonar, Friends. É muito possível que você não tenha assistido, mas vale muito a pena. Principalmente, tipo... How you do? É o bordão do Joey, que é muito legal. Um dos meus personagens favoritos é o Joey e a Phoebe. Eles são, na minha opinião, eu queria muito ter uma amiga como a Phoebe. Porque ela é muito engraçada e louca. Ela é muito excêntrica. Ela seria aquela amiga que você vai rir, porque ela é doida das músicas dela. Enfim, é uma série que eu amo. Outra série que eu amo também, nessa pegada bem engraçada, assim, chama-se How Me To Mother. Ou Como Eu Conheci A Sua Mãe. Que é uma série que eles falam que é um pouco de imitação de Friends, mas eu não acho. Ela faz esse em torno de Ted, o personagem principal, que ele conta a história de como ele conhece a alma e dele com seus filhos. Mas você parando para pensar assim, Ai, nossa, não deve ser legal. Porque, né, ele está contando a história. Não, gente, a história é muito legal. E a mãe dos filhos, que é o principal tema da história, só aparece lá no final, nas últimas temporadas. Deixa eu conferir quantas temporadas tem How Me To Mother. E eu acho que vale muito a pena, porque também mostra a pegada da... Deixa eu ver aqui. São nove temporadas. Ela aparece, se não me engano, na oito. E vem me mostrando a pegada da verdadeira amizade, né, da amizade ali e tal. E é muito bom. E um dos meus personagens favoritos é a Lily com o Marshall, porque... E sem contar. Ai, gente, é muito legal, cara. O Barnum é um dos meus favoritos também, porque eles são muito engraçados. Mas a Lily e o Marshall nos ensinam muita coisa, né. O Marshall e a Lily, eles têm uma parada que é muito legal, que eu acho, para casais. Que, assim, eles estão brigando, eles estão se matando. Ele pausa. Ai, eles param de brigar. Eles dão uma pausa na briga. Eles param de brigar. Isso não funciona. Aqui em casa eu já tentei. Não funciona dar pausa na briga. Eu não consigo. Mas eles conseguiam fazer isso, que eu achava muito legal. Eles pausavam na briga. Ai, eles iam, tipo, resolver algum problema. Ou eles iam namorar. Ou eles iam fazer alguma coisa. E depois continuava a briga. Era muito legal esse ponto. Tem o Barnum, que também é um personagem muito engraçado. Ele é muito namorador, muito pegador. Mas ele é uma coisa muito diferente. Ele, ninguém era amigo dele. Ele simplesmente entrou na amizade. Que os amigos eram Lily, Marshall e Ted. E o Barnum simplesmente entrou ali e ficou. E a série gera bastante em torno do amor do Ted pela Robin. E no final mostra sobre isso. Tá? Alerta e spoiler. Alerta e spoiler. E só pra adiantar. A Robin não é a mãe das crianças, tá? Então, logo no primeiro episódio já fala. Não é ela que é a mãe das crianças. Então, gire muito em torno do Ted. Ele é apaixonado pela Robin. Alerta e spoiler. E dado momento, o Barnum casa com a Robin. E destrói o Ted. Mas aí ele vê uma oportunidade muito legal. Apesar de Cômica é uma série que te ensina muita coisa. E por fim, a série assim. Ela já não tem mais essa pegada adolescente. Mas é uma das minhas séries favoritas. Ela contém oito temporadas. E assim, eu amo. Porque eu amo essa pegada de série. De descobrir coisas. De casos. Por isso que no vídeo início eu falei assim. Que são coisas que eu gosto, né? De coisas assim. De medicina. Apesar de eu não querer praticar medicina. Eu não teria muito estômago. Mas são coisas assim que eu gosto. Se chama-se House. Ou Dr. MD. House MD. Ou Dr. House. Que é uma série que conta a história de House. Gregory House. O nome dele é esse. E ele é um médico. Ele não é um médico. Ele é o médico. Ele tem um departamento de diagnóstico. Ele diagnostica coisas que ninguém mais consegue. A pessoa chega lá de uma situação morrendo. E ele descobre o que foi isso. Ele tem os médicos que ajudam ele. Nas primeiras temporadas é o Chase. Com a Cameron. E tal. E forma. Então eles estão ali para poder ajudar ele. Na desvendação dos casos. O Chase, ele mexe com cirurgia. Mas ele também tem a especialização dele. A Cameron, ela é imunologista. Que é alguém que mexe com o sistema imunológico. Né? Essa questão de bactérias. Enfim. E o Fórum, ele é neurologista. Então tem ali uma questão toda dos médicos. Para poder ajudar ele. E eles sempre descobrem. Só que ele é um cara extremamente amargo. Ele é um cara extremamente grosso. Ele é um cara que ele é de mal com a vida. Devido a perna dele. Ao destaque da série. Que ele manca. E ele sente muita dor. Então ele toma muitos remédios. O chamado Vaicodin. Que é um remédio para tirar a dor. Porém é muito forte. Ele se torna viciado nisso. Então a série vem contando. Como ele descobre. Cada episódio. É uma história. Porém tem a história de fundo. Eu gosto muito de série. Assim. Sabe? A história de fundo. Mas uma série por episódio. Eu amo também esse tipo de série. Sem aquelas de série cotinas. Como as que eu citei. E essa agora. Então ela é muito boa. Porque ele mostra muito caso. Que é muito interessante também. Às vezes a pessoa se machucou com um... O alfinete do sutiã. O negócio de fechar o sutiã. Infelizmente a pessoa chega a óbito. Ou chega louca no hospital. Sabe? Por conta de uma coisa boa. O House consegue descobrir. Coisa que ninguém mais descobre. Então ele é um cara excepcional. E ao mesmo tempo. Ele é grosseiro. Só que a gente vê que mesmo ele assim. Ele ainda é capaz de amar do jeito dele. Que alerta spoiler. Ele se envolve com a pessoa que ele ama. A Lisa. A Cud. A Cud. E ele gosta muito dela. Mas infelizmente eles acabam não ficando juntos. Pela loucura dele. A estabilidade dele. Não fez bem. E a série acaba com o Greg. E o melhor amigo dele. Que é o Wilson. Um oncologista. Que o Greg forja a morte dele. O House forja a própria morte. Porque ele quer curtir a vida com o Wilson. Que é o único amigo dele. Que infelizmente está com o câncer. Inoperável. Inreversível. Eles até tentam o tratamento da quimioterapia. Então a série acaba com eles indo embora. É uma série muito legal. Acabou assim de um jeito muito bom. Não é aquele final ruim. Eu gostei bastante do final da série. E vai comendo. E de bônus. Eu vou deixar pra vocês uma outra série que eu amo. Também nessa pegada aí de House. Chamada Light to Me. Que é baseada na ciência. Isso realmente existe aqui no YouTube. Inclusive tem o canal Metaforando. Que é um dos meus canais favoritos. Que ele identifica quando você está mentindo. Então a série é baseada em um cara. Que ele estudou. Eu não consigo pronunciar o nome do cara. Eu vou deixar escrito aqui. Tá? Pra vocês aqui. Light to Me. O nome dele. Que é... Ligman. 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 Eu não sei pronunciar o nome dele. Mas é ele que conta a série. Então ele mostra ali. Como que ele descobre a mentira da pessoa. O que a pessoa está falando. Por microexpressões. E são coisas muito real. No Metaforando. Você consegue aprender algo assim. Eu gosto bastante do canal Metaforando. Justamente por isso. E é algo que eu acho que vale muito a pena a gente assistir. Porque ele conta muita história. Ele descobre muita coisa com mais. E de bônus. Eu vou deixar pra vocês essa série da Light to Me. Que ela conta esse... Como ele descobre que as pessoas mentem. Eu acho ela muito interessante. E vale muito a pena vocês assistirem. Certo? E é muito interessante esse tipo de série. Vocês repararem. Eu dei aqui três tipos de séries diferentes. Eu dei uma série. As primeiras. As duas primeiras foram séries meio adolescente. De amizade e tal. As duas do meio. Elas pegam mais a comédia. Já um pouco mais adulta. Mas muito interessante pra qualquer idade. E as duas últimas já são séries mais de medicina. Mas com muito interessante. Pelo desenvolvimento... Desenvoltura. Da série em si. Tá? A minha câmera descarregou. Eu precisei parar pra carregar e continuar aqui. Então me perdi no que eu tava falando. Eu vou ter que ver na edição. Qualquer coisa eu coloco um padacinho aí explicando pra vocês o que eu tava continuando. Mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fala pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo. Esse feedback de vocês neste vídeo. É muito importante pra eu saber se eu vou trazer mais vídeos assim. Tá bom? E além de vídeos eu posso trazer casos que eu acho muito interessante. Por exemplo. Casos que eu conheço. E algo que eu acho que vale muito a pena a gente assistir. Porque ele conta muita história. Ele descobre muita coisa com mais... E de bônus eu vou deixar pra vocês essa série da Light to Me. Que ela conta esse... Como ele descobre que as pessoas mentem. Eu acho ela muito interessante. E vale muito a pena vocês assistirem. Certo? E é muito interessante esse tipo de série. Vocês repararem. Eu dei aqui três tipos de séries diferentes, né? Eu dei uma série... As primeiras... As duas primeiras foram séries meio da adolescência. De amizade e tal. As duas do meio. Elas pegam mais a comédia. Já um pouco mais adulta. Mas muito interessante pra qualquer idade. E as duas últimas já são séries mais de... De medicina. Mas com muito... Muito interessante pelo desenvolvimento... Desenvoltura. Da série em si, tá? A minha câmera descarregou. Eu precisei parar pra carregar. E continuar aqui. Então me perdendo o que eu tava falando. Eu vou ter que ver na edição. Qualquer coisa eu coloco pra dar cinco aí. Explicando pra vocês o que eu tava continuando. Mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.